Deus está aqui chegando E era acompanhando O meu Senhor A missão está forte E não falta nada Eu cheguei aqui E o seu Deus achava Eu não mandei Eu não mandei Eu não mandei O meu Senhor Pois vai ação e o inferno É o Senhor Chegou a saber Hoje para o país Hoje para o país Eu não mandei